Bom, agora nós vamos ver como é que a gente torna esse documento público. Se nós clicarmos aqui em compartilhar, vocês vão ver que existem dois editores. Porém, é um documento particular, só essas pessoas podem acessar. Se você vir aqui em alterar, agora nós vamos tornar esse documento público. Clicando aqui, você pode transformar ele em público na web, ou seja, qualquer pessoa na internet pode encontrar e acessar. Ou um link, ou seja, só quem tem o link poderá acessar esse documento. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou colocar link e vou colocar aqui que a pessoa que receber isso aqui possa editar. Se você não clicar nessa opção, a pessoa vai poder só ver o documento e não editar. Então, eu vou colocar aqui que a pessoa pode editar e vou salvar. Então, ele criou um link bem grandão. Eu vou copiar esse link. Copiei, fechei aqui. E agora, para qualquer pessoa que eu mandar esse link, ele vai poder editar o documento. Então, vamos lá. Vou escrever um e-mail aqui. Então, está aqui o link, tá? Eu vou enviar. Mandei. Agora nós vamos lá abrir esse link. Então, eu entrei aqui no e-mail para qual eu mandei o link. Está aqui o nome do usuário. Clico aqui e abro, tá? Então, esse aqui funciona com qualquer e-mail. Não precisa ser e-mail do Gmail, qualquer coisa. E aqui ele permite que eu faça modificações, porque eu tornei o documento, porque eu permiti isso na configuração. Senão, eu não permitiria isso, tá?